Lisboa Desta Lisboa é para trono O santo que o povo aclama Santo Antónico tem trono Vem no coração da fama O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada Eu canto assim a meu jeito A terra é um perdo dia Que os pobres têm direito É um pouco de ambelho O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada Lisboa espera ansiosa Quer ver a marcha passar Lá vai ela toda aerosa Toda empruada a cantar O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada Lisboa é uma sardinhada Lisboa é uma sardinhada Lisboa é uma sardinhada Que quere para a pescada Um fadinho, uma guitarra E a bela sardinha assada O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada O prato do dia é uma sardinhada Pinga da boa e uma guitarrada Pinga da boa e uma guitarra Sanguei-me com o meu amor Não vi em todo dia Sanguei-me com o meu amor Não vi em todo dia À noite cantei melhor O faldo da moraria À noite cantei melhor O faldo da moraria Eu sopro de uma saudade Vim a beijar-me hora em hora Eu sopro de uma saudade Vim a beijar-me hora em hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-me e pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-me e pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Quem perde o amor na vida Ai, jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal sorria Ai, quando regressou ao ninho Ele que mal sorria Vim a assobiar baixinho O faldo da moraria Vim a assobiar baixinho O faldo da moraria Diz-se adeus à mocidade Entre suspiros e áis E ao tempo grande verdade Passando não volta mais E ao tempo grande verdade Passando não volta mais Não paras pelo caminho Não fico esperando olhando Olha que o tempo é daninho Passa depressa voando Olha que o tempo é daninho Passa depressa voando No peito tenho amargura Na cabeça tenho neve Oh vida que pouco duras Oh amor que vens tão breve Oh vida que pouco duras Oh amor que vens tão breve E agora já disse adeus Oh vida que perdida Não posso voltar meu Deus Disse adeus à minha vida Não posso voltar meu Deus Diz-se adeus à minha vida Olá Obrigado 28 22 22 22 23 23 24 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto